E aí galera, vamos iniciar aqui os pequenos acabamentos aqui da Titãzinha 99 Vamos mudar aqui o azul dela, vai dar um azul metálico, um azul mais moderno, entendeu? Começando aqui a lixar o restante das peças aqui, das carinagens Mas logo eu retorno o vídeo aí para vocês verem como é que vai ficar Passando aqui um removedor aqui, para o tramo ficar bem perfeito mesmo, entendeu? Ficar na lata, depois eu vou vir só com o prime aqui, com a base e dar início na pintura Vamos lá, vamos lá E aí galera, acabei de aplicar aqui o azul metálico, azul twister Agora eu vou cuidar aqui na parte do adesivo Aí eu vou apagar o adesivo e assim que estiver pronto eu retorno o vídeo de novo Valeu Aí galera, finalizado o trampo lá que eu tinha falado Tá mola O cara falou se quiser um dos 900 para levar moto lá Quem é o cara? O Silvão que pinta o passadorinho no carro aí É o 900 Ai mãe, 1800 1900 1900 1900 Vende? Adicionou mais 500 pontos Quais mais? Tá vendo? Ó Boa tarde